A conexão de internet via satélite agora poderá ser utilizada em veículos como ambulâncias, viaturas e embarcações em todos os lugares do Brasil. A tecnologia amplia as soluções para as áreas de segurança, saúde e combate a incêndios. Um equipamento com 40 quilos e 1,30 m de diâmetro, que quando acoplado a veículos e embarcações, permite que tenha internet em qualquer lugar do país. É assim a tecnologia apresentada pelo Ministério das Comunicações e pela Telebrás, que abre uma série de possibilidades. Em torno de 20% da população brasileira que não tem internet. E isso representa muito mais do que vários países da Europa. São 45 milhões de brasileiros. A maioria desses pontos, desses gaps que nós temos, é na região norte e na região nordeste. E para levar fibra ótica, para levar internet fixa, como a gente está levando, ela demanda mais tempo e mais dinheiro. A antena usa a banda K do satélite geoestacionário de defesa e comunicações brasileiro, com velocidade de 185 km por hora. Ela leva conexão a locais fixos ou móveis, com pouco ou nenhum acesso, e cobre todo o território nacional. A velocidade da navegação chega a 20 mega, o que permite chamadas de vídeo, por exemplo. A tecnologia já foi testada e aprovada por 17 empresas e órgãos do governo. Você coloca um sistema desse na ambulância, ele está conectado. Via internet, está conectado ao mundo. Está conectado ao mundo, você pode fazer assistências, inclusive, médicas à distância. Pode ser útil também para os correios. Vai ser um ganho muito grande para a empresa, em termos de rastreamento, em termos de segurança para as nossas operações. Obrigado. Obrigado.